O bem é uma coisa, o prazer é outra. Esses dois, diferido em seus propósitos, incitam a ação. Abençoados são aqueles que escolhem o bem, aqueles que escolhem o prazer não atingem o objetivo. Tanto o bem como o prazer se apresentam ao homem. Os sábios, após examinarem ambos, distinguem um do outro. Os sábios preferem o bem ao prazer. Os tolos, levados por desejos carnais, preferem o prazer ao bem. Vós, após haver desobservado os desejos carnais, agradáveis aos sentidos, renunciastes a todos eles. Vós vos desviastes do caminho lamacento no qual muitos homens se atolam. Distantes um do outro, e levando a diferentes desígnios, encontram-se a ignorância e o conhecimento. Eu vos considero, como alguém que anseia pelo conhecimento, pois uma infinidade de objetos agradáveis foram incapazes de tentar-vos. Vivendo no abismo da ignorância, embora julgando-se sábios, tolos iludidos dão voltas e voltas, cegos levados por cegos. Ao jovem e refletido, enganado pela vaidade das posses terrenas, não é mostrado o caminho que leva à morada eterna. Somente este mundo é real. Não existe depois pensando assim, ele cai uma e outra vez, nascimento após nascimento, dentro das minhas mandídolas. A muitos não é concedido ouvir sobre Deus. Muitos, embora ouçam a respeito dele, não o compreendem. Maravilhoso é aquele que fala a respeito de Deus. Inteligente é aquele que aprende a respeito do Eu. Abençoado é aquele que, tendo aprendido com um bom mestre, é capaz de compreendê-lo. A verdade de Deus, não pode ser completamente compreendida quanto ensinada por um homem ignorante, pois as opiniões a respeito dele, não fundamentadas no conhecimento, variam de um para outro. Mais sutil do que o mais sutil é esse Deus e além de toda lógica. Ensinado por um mestre que saiba que o Eu e Brahman são um só, um homem deixa para trás a vanteoria e atinge a verdade. O despertar que conhecestes não vem do intelecto, e sim, totalmente, dos lábios dos sábios. Bem, amado, abençoado, abençoado sois vós, porque procurais o Eterno. Quisera e ao ter mais discípulos como vós. Bem sei que os tesouros terrestres duram pouco. Pois não fiz eu mesmo, desejando ser o Deus da morte, o sacrifício com o fogo. O sacrifício, porém, foi uma coisa efêmera, realizada com objetos fulgases, e pequena é minha recompensa, considerando que meu reino só durará por um momento. A finalidade do desejo mundano, os objetos fulgurantes que todos os homens almejam, os prazeres celestiais que esperam obter através de rituais religiosos, tudo isso esteve ao vosso alcance. Porém, a tudo isso renunciastes, com firme resolução. O antigo, fulgurante ser, o espírito que habita interiormente, sutil, profundamente oculto no lótus do coração, é difícil de ser conhecido. Porém, o homem sábio, que segue o caminho da meditação, conhece-o, e se torna liberto tanto do prazer como da dor. O homem que aprendeu que Deus está separado do corpo, dos sentidos e da mente, e que o conheceu por completo, a alma da verdade, o princípio sutil, tal homem verdadeiramente o alcança, e se torna extremamente satisfeito, pois encontrou a fonte e o local onde habita toda a felicidade. Verdadeiramente acredito, que as portas da felicidade estão abertas para vós. O auto-existente Deus fez com que os sentidos se voltassem para fora. Consequentemente, o homem olha para o exterior, e não vê o que está no interior. Raro é aquele que, ansiando pela imortalidade, fecha os olhos para o exterior e contempla o eu. Os tolos seguem os desejos da carne e caem na armadilha da morte que tudo abrange. Porém os sábios, sabendo que Deus é eterno, não procuram as coisas transitórias. Aquele através de quem o homem vê, saboreia, cheira, ouve, sente e tem prazer é o Senhor Onisciente. Ele é, verdadeiramente, o Deus imortal. Quem o conhece, conhece todas as coisas. Aquele através de quem o homem vivencia os estados de sono ou de vigília é Deus que tudo permeia. Quem o conhece não sofre mais. Aquele que sabe que é a alma individual, que aproveita os frutos da ação, é o eu que está sempre presente interiormente, Senhor do tempo, do passado e do futuro expulsa de si todo o medo. Pois esse Deus é o eu imortal. Aquele que vê o que nasceu primeiro, nascido da mente de Brahman, nascido antes da criação das águas e o vê habitando o lótus do coração, vivendo entre elementos físicos, efetivamente vê, Brahman. Pois esse que nasceu primeiro é o eu imortal. Aquele ser que é o poder de todos os poderes, e que nasceu como tal, que se incorpora nos elementos e existe nestes, e que penetrou no lótus do coração, é o eu imortal. Agne, o que tudo vê, o que se esconde nos gravetos, como uma criança bem protegida no útero, que é venerado diariamente por almas despertas, e por aqueles que oferecem oblações no fogo do sacrifício, ele é o Deus imortal. Aquele no qual o sol se levanta e no qual se põe, aquele que é a fonte do todos os poderes da natureza e dos sentidos, aquele que não pode ser transcendido por nada e se é o Deus imortal. O que está dentro de nós também está fora de nós. O que está fora também está dentro. Aquele que vê diferença entre o que está dentro e o que está fora segue eternamente de morte para morte. Deus só pode ser alcançado pela mente purificada. Apenas Deus é, nada mais é. Aquele que vê o universo múltiplo, e não a única realidade, segue eternamente de morte para morte. Aquele ser, do tamanho de um poligar, habita profundamente dentro do coração. Ele é o senhor do tempo, do passado e do futuro. Quem o alcança nada mais teme. Verdadeiramente, ele é o eu imortal. Aquele ser, do tamanho de um poligar, é como uma chama sem fumaça. Ele é o senhor do tempo, do passado e do futuro, o mesmo hoje e amanhã. Verdadeiramente, ele é o eu imortal. Como a chuva que cai numa colina, com torrentes descendo pelo lado, assim corre aquele que depois de muitos nascimentos, vê a multiplicidade do eu. Como a água pura derramada dentro da água pura permanece pura, assim Deus permanece puro, ao se unir com Bramã. Ao não nascido, cuja luz da consciência brilha para sempre, pertence à cidade de onze portões. Aquele que medita sobre o governante dessa cidade não conhece mais sofrimento. Ele atinge a liberação, e para ele, não pode mais haver nascimento ou morte. Pois o governante dessa cidade é o eu imortal. O eu imortal é o sol que brilha no céu, é a brisa que sopra no espaço, é o fogo que queima no altar, é o hóspede que habita a casa. Ele está em todos os homens, está nos deuses, está no éter, está onde quer que esteja a verdade. Ele é o peixe que nasce na água, é a planta que cresce no solo, é o rio que jorra da montanha, a realidade imutável, o ilimitável. Deus, o adorável, instalado no coração, é o poder que dá o super o vital. Todos os sentidos o homenageiam. O que pode permanecer quando o habitante desse corpo abandona a concha grande demais, já que ele é, verdadeiramente, o eu imortal? O homem não vive apenas do super o vital e, sim, daquele dentro do qual está o poder do super o vital. E agora, eu lhe falarei a respeito do que não pode ser visto, o Deus Eterno, e do que acontece com o eu depois da morte. Dentre aqueles que ignoram o Deus, alguns entram em seres que possuem ventre, outros entram em plantas de acordo com suas ações e com o crescimento de suas inteligências. Aquele que está desperto em nós mesmo enquanto dormimos, moldando em sonhos objetos do nosso desejo esse é realmente puro, esse é Deus, e esse verdadeiramente é chamado imortal. Todos os mundos têm seus seres nele, e ninguém pode transcendê-lo. Esse é o eu. Assim como o fogo, apesar de ser único, toma a forma de todos os objetos que consome, também Deus, embora único, toma a forma de todos os objetos que habita. Assim como o sol, que revela todos os objetos àquele que vê, não é atingido pelo olho pecador, nem pelas impurezas dos objetos que fita, também o Deus único, habitando em tudo, não é tocado pelos males do mundo. Pois ele transcende tudo. Ele é o único, o Senhor e o mais profundo eu de tudo. A partir de uma forma ele faz de si mesmo muitas formas. Aquele que vê o eu revelado em seu próprio coração pertence à eterna bem-aventurança, a ninguém mais, a ninguém mais. Inteligência do inteligente, eterno entre o que é transitório, ele, embora o único, torna possível os desejos de muitos. Aquele que vê o eu revelado em seu próprio coração pertence à paz eterna e a ninguém mais, a ninguém mais. Obrigada, Aranyaka.